Boa tarde, a França bombardeou o norte do Mali durante esta madrugada. Depósitos logísticos e centros de treino dos terroristas foram o alvo da operação aérea realizada na fronteira com a Argélia. Os bombardeamentos ocorreram no norte de Kidal e na região de Tessalit. No fim de semana, o presidente francês, numa visita ao Mali, afirmou que os combates não terminaram no norte do país, apesar da retomada de várias cidades. A repressão policial no Egito das últimas semanas foi denunciada através de um vídeo agora tornado público, que revoltou a população, que se mostra indignada pela brutalidade usada pelas forças policiais nos confrontos dos últimos dias. Um homem que foi violentamente espancado e depois arrastado nu pelo chão está hospitalizado. O presidente Morse prometeu investigar este incidente. A instabilidade política, económica e social leva muitos egípcios a procurarem trabalho na vizinha Líbia para poderem sustentar a família. Dizem que com os pescados na Líbia podem ganhar 400 dólares, enquanto no Egito pelo mesmo trabalho recebem cerca de 120 dólares. Apesar disso, estão preocupados que a instabilidade que se vive no Cairo e noutras cidades do Egito possa contagiar a Líbia. A Nigéria eliminou a costa do Marfim no Campeonato Africano das Nações. A seleção nigeriana está nas meias finais do cano, depois de ter vencido os elefantes, a costa do Marfim, por 2-1. Com esta vitória sobre os marfinenses, a Nigéria deixa de rogba sem o título de campeão africano e vai disputar meias finais com o Mali. A Nigéria chega assim às meias finais. O executivo cabo-verdeano quer promover o interesse pela carreira militar entre os mais jovens. Um objetivo defendido pelo próprio Presidente da República. O Presidente da República, Jorge Casos Fonseca, defende incentivos pedagógicos e outros para chamar os jovens para as fileiras militares. Hoje as Forças Armadas podem disponibilizar para o jovem oportunidades de formação profissional e até de inserção futura no mercado de emprego. Portanto, esse conjunto de explicações podem ajudar a que essa relação seja uma relação boa e seja uma relação efetiva e que tenha interesse para ambas as partes. O Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas reconhece o desinteresse. Por isso, novos estímulos serão introduzidos na nova lei de prestação dos serviços militares obrigatório. Nós vamos este ano, portanto, participar na revisão da lei do serviço militar obrigatório. Ou seja, já constituímos uma comissão e já neste mês, portanto, vamos avançar já com a revisão deste importante documento para que estimulemos os jovens, portanto, na vinda para a instituição. Neste que é o primeiro discurso perante o Comandante Supremo das Forças Armadas, o Chefe de Estado-Maior defendeu que há autoestima entre os militares que estão preparados até para missões internacionais. Tendo em conta que nós já participamos também em múltiplas missões de operações de manutenção da paz e tendo em conta que é um país vizinho, estamos em condições, portanto, há sessões de formação que devem ser levadas a cabo antes de uma participação do tipo. O Presidente da República voltou a lembrar que o arquipélago não é obrigado a enviar tropas para países em conflitos, como o caso do Mali, tendo em conta que ainda não ratificou o acordo existente ao nível dos Estados-membros da CDAO neste domínio. Técnicos da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica de Portugal vão formar quadros moçambicanos no domínio da fiscalização e controlo das atividades económicas. Uma iniciativa com vista a melhorar o ambiente de negócios em Moçambique. Moçambique e Portugal conseguiram finalmente ultrapassar os obstáculos que impediam a implementação do protocolo de cooperação técnica na área das atividades económicas, já assinado desde 2010. Assim, quadros da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica ASAE de Portugal vão passar, já a partir deste ano, a formar técnicos da Inspeção Nacional das Atividades Económicas GINAE de Moçambique. Numa perspectiva de criar um bom ambiente de negócio para os agentes econômicos que operem nos nossos países. É nesta perspectiva que o governo de Moçambique, representado nesta cerimônia pelo Ministério da Indústria e Comércio, acredita que a ASAE, no âmbito da grande experiência que tem em matéria de inspeção às atividades econômicas, irá contribuir para a formação dos quadros e a capacitação institucional da INAI. A ideia é tornar o INAI uma entidade de referência na defesa dos consumidores moçambicanos, da saúde pública e da livre concorrência. Faço, portanto, votos que esta cooperação, que desejo que seja muito frutuosa, possa contribuir para o estreitamento dos laços de cooperação, que são muito intensos e muito diversificados e que ligam Portugal e Moçambique. A Comissão de Gestão do Protocolo de Cooperação entre o INAI e o ISAI, na sua primeira sessão ordinária em Maputo, concordou reunir-se uma vez ao ano, ao mesmo tempo que estabeleceu que a sua segunda sessão acontecerá em abril de 2014, na cidade de Lisboa. São Tomé Príncipe comemorou este fim de semana o 60º aniversário do massacre de Batpá. Segundo o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, o tempo em que os suntemensos tinham de sair do país para fazer política no estrangeiro, pertence ao passado. São Tomé Príncipe é um país independente e os cidadãos gozam de toda a liberdade. Conquistas garantidas graças também ao sangue derramado por centenas de pessoas durante o massacre de 1953. Pinto da Costa, que participou na luta pela independência, recorda que a opressão era forte no país. E não podiam entrar no país. Então, os que estavam dentro eram obrigados a sair para fora para permitir, portanto, ter o encontro entre os elementos desses partidos. A República do Gabão era o destino dos nacionalistas suntuenses que fugiam da opressão para poder fazer política com alguma liberdade. Agora não precisamos disso. Somos um país livre. Todos têm a possibilidade de dizer o que querem, como querem, quando querem, sempre que essas ideias possam dar uma contribuição para o desenvolvimento do país. Agir de outra forma pode transmitir a ideia de que em São Tomé e Príncipe não há liberdade. Há, sim senhor. O primeiro-ministro considera que os acontecimentos de 1953 obrigam as autoridades a trabalharem com mais afinco para dar felicidade ao povo. Isso se faz num ambiente de entendimento, num ambiente de maior, digamos, de maior cordialidade entre os suntuenses e não se faz com o terrorismo político. Não se faz com ideias recalcadas. Liberdade é um dado adquirido em São Tomé e Príncipe. A visita do chefe da diplomacia portuguesa à Angola é destaque na nossa revista diária dos países africanos de língua portuguesa. O Jornal de Angola destaca portas e é aguardado amanhã em Luanda. Tributo aos heróis da nação angolana. Questões de género na agenda política. Desporto mês finais com quadro já completo. Memórias de África em livro. Produção de café começa nos Dembos. E termina aqui esta primeira edição do Zuma África. Tenham uma boa tarde. Segunda dia. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti